Na FADNH, eu abelho um paulino marquês, e na bem-informação de TAM, com a BAH, professores da Escola Básica Secundária no Vocacional Público, IA Raiwa, preocupam o trazamento e alocação material didática para a preparação pontos de exame segundo período de TINANÉ. Então, acompanhe a reportagem, TIRMA. Escola Básica Secundária no Vocacional Público e a Região Administrativa Especial de Cusambeno, preocupam o atrasamento e alocação material didática para a preparação pontos de exame segundo período de TINANÉ. TIRMA, diretor da Escola Básica Central Palabã, Vincenzo O'Connor, que é o calendário de educação, exame segundo período de TIRMA, segunda-feira, semana-oem. Relaciona o exame segundo período TIRMA, calendário nacional, Ministério da Educação, Juventude e Desporto, segunda-feira, tem que realizar o exame segundo período de TINAN Escolar 2021. Mas até a data, nós até a data de TINAN, TINAN, sempre é problema, né? Bolo de um problema antigo. Básica indonesia, carrega, de lago lama. Nunca mais se a solução. Materiais didáticos, nevemos que TINAN, 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 SIRMA, dizer, RACICOR, ORÇAMENTO Atamba questione, secretária regional de Educação na Solidariedade Social, Avelina da Costa informa. Situação acontece, TAMBA falhando sua administração, não finanças. Connávava preocupação, né? Mestre, que a escola, sira, né? Connávava matéria de edadicos, sira, né? Vai, vai, né? Tama, ia, concessão escolar. A fim, quando o consenso escolar fazia a escola ideíta, se era velha, mas não era o saneamento, era o materiales, apoio, era o exame, período, segundo período. Tinha consensões, tarde e atual, tinha relatoria, tinha mais tempo, tinha... Relacionais ou falhança, não é? O professor Ballon se usa medidas alternativas para fazer pontos de exame e quadro. O professor Ballon se usa com Polinu Marques, Bertetei Ali.